Agora, o que é que eu vou fazer agora? Me falaram que não ia ter tempo da matéria. Vai ter tempo da matéria? Pode rodar. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Uma matéria que eu mesma gravei, eu, eu com meu celular, lá na França, numa viagem que eu fiz no Carnaval pro Vale do Luar. Olha que lugar lindo, gente. Vamos sonhar? Oi, gente. Estou no Vale do Luar, uma região linda, conhecida como Jardim da França. E aqui existe a maior concentração de castelos do mundo. São mais de 300 castelos. Seria impossível mostrar e passear por todos esses castelos de uma vez só, né? Então eu escolhi alguns e eu vou começar pelo castelo de Chambord e vou te levar nessa viagem magnífica. Viagem de contos de fadas. Vamos comigo? Gente, olha o tamanho desse castelo. Que coisa mais incrível. O castelo de Chambord mostra a transição da Idade Média para a Renascença. É uma construção impressionante. Ele faz parte da lista do patrimônio mundial da Unesco desde 81 e é uma propriedade do Estado francês. O edifício chama atenção pela extravagância. Só pra você ter uma ideia, possui 4.500 objetos de arte, 426 quartos, mais de 60 deles são abertos ao público, 282 lareiras e 83 escadarias. O ponto alto do interior do castelo é a escadaria atribuída ao Leonardo da Vinci. Ela tem uma particularidade única pra época. Foi construída em dupla hélice, ou seja, quem sobe não cruza com quem desce. A entrada pro castelo de Chambord custa 13 euros e você, pegando o áudio-guia, que vem um fone pra você ouvir todas as explicações e um tablet, você paga mais R$ 6,50. Próxima parada, castelo de Cheverny. Cercado por um grande parque e jardins inesquecíveis, o castelo de Cheverny é habitado pela mesma família há mais de seis séculos. Agora uma curiosidade, dos 300 castelos, mais de 300 castelos aqui do Vale do Luar, é claro que não eram todos da monarquia. Muitos pertenciam à nobreza. Cheverny, por exemplo, era um castelo que pertencia à nobreza e foi um dos primeiros castelos particulares a serem abertos pra visitação. O interior do castelo é decorado com móveis, objetos de arte e tapeçarias que foram sendo colecionados pela família ao longo dos séculos e representam o que há de melhor do que foi produzido em cada época. Estamos chegando no castelo de Chinon-Sou, conhecido também como Castelo das Sete-Damas. Esse, depois de Versalhes, é o castelo mais visitado da França. Por meio da mobília desse castelo, é possível ter uma ideia do modo de vida e dos hábitos da época. Os cômodos têm muitos móveis, camas luxuosas, paredes revestidas à moda da época, quadros, tapetes e vários outros objetos que ajudam a contar a história desse castelo. Olha a ventania! Se a gente vem pra essa região no inverno, a gente tem que se preparar, né? Aliás, a França é toda friazinha no inverno. Mas aqui no Vale do Loire tá bem agradável, apesar de ser inverno, nove graus. Então é aquele frio que nós, brasileiros, suportamos com tranquilidade. Estou em Amboise. Amboise é uma cidade muito linda, uma cidade bem histórica. Tem o castelo do Amboise e tem Clodelo C, que foi a última morada de Leonardo da Vinci. Vou começar o nosso passeio por Amboise por lá. Me acompanhe. Amboise é uma pequena cidade com cerca de 13 mil moradores. Caminhar pelas ruas desse lugar, observando o comércio e as casinhas de arquitetura antiga, é muito agradável. Gente, olha que coisa mais diferente, chama a nossa atenção. Essas casinhas aqui, elas foram construídas, incrustadas na pedra. Olha que coisa louca. E a gente tá dentro da Clodocê. Esse daqui é o quarto do Leonardo da Vinci. Era aqui que ele dormia. O castelo guarda uma série de documentos relacionados aos trabalhos e pinturas, tanto de Leonardo da Vinci, quanto de seus pupilos. O visitante encontra também maquetes do Polimata. E esse aqui é o castelo de Amboise. Apesar de muita gente falar que o Xenonçor é o mais bonito, o Xambor é o segundo mais bonito, eu tô encantada com esse. E tem mais uma coisa. Daqui a gente tem toda vista pra cidade de Amboise, que é um charme só. Esse é um castelo que eu considero imperdível. Reconhecido como a primeira referência arquitetônica da Renascença, do Vale do Loire, o Castelo Real de Amboise foi a última fortaleza medieval da França. Depois de visitar alguns castelos no Vale do Loire, eu fiquei com vontade de voltar a Versalhes. E olha, realmente é o mais lindo de todos. O Castelo de Versalhes foi declarado patrimônio da humanidade pela Unesco há mais de 30 anos. É um dos palácios mais conhecidos em nível mundial, não só por sua imponente arquitetura e seus jardins bem cuidados, mas porque constitui uma parte importante da história da França. Pessoal, eu acho que eu deixei aqui registrado um pouco do que eu vi pela França, da parte do Vale do Loire, com os castelos, e o Castelo de Versalhes, que é o principal castelo mais visitado do planeta, que fica aqui em Paris. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo grande e a gente continua com a nossa vida melhor. Ai, que delícia! Eu nunca tinha visto, porque fui, viajei e foi no Carnaval, né? Quando a gente voltou, aquela loucura toda da pandemia, e aí ninguém mais saía de casa. E, bom, enfim, gente, você já sabe, não preciso nem contar, né? E agora, olhar tudo isso, nossa, que delícia, me deu saudades. Ainda fiquei com mais saudades dessa viagem, vendo o Gabriel, a Carol, que foram nossos parceiros nessa viagem. Um beijo grande pros dois, meu filho e minha nora, e o meu marido, né? Obviamente. Aí, tem gente que fala assim, Cláudio, você foi e voltou, mas quatro dias só. Gente, fui e voltei e ainda continuei no maior pique, trabalhando e fazendo tudo que tem que fazer. Sabe por quê? Imunidade alta.